Meu time é bom, eu tô preguiçoso, Luan, Guilherme, Gabriel, oita porra É bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem Deixa eu botar pra me sentar ali Tem ambiente ali, irmão Pra que é terra ruim, irmão? Aí, ó Aí, ó, aí Pra casa, pra casa, vai Dá bolinho Pra mim pra cá, eu não tava até empurro, viu? É, você só tem que sair Aí ela não sobe Aí ela não sobe É porque ela fica curta, mano O pé não suja Aí o seu aí ele não marca não é viado Só pra mim no pé Eu estou vendo uma das outras O cabelo do baguiano O que é isso, Márcio? O que é isso, Márcio? O que é isso, Márcio? Esse motorista foi ontem, cara! Esse é cartão preto, mô! Pesce uso um panda! Abraçar o muro, hein, Márcio? Eu tô aqui, ó! Eu tô aqui, ó! Bote o óculos! Bote o óculos! Bote! Daí tu tá aí cego! Cego! Ei, Márcio! Ei, Márcio! Vai pintar, cara! Esse tempo vai gerar o nome, hein? Pega lá, mano! Pegou na cara, mano! Pegou no surto, mano! Peguei, eu peguei, eu filmei! Ficou, meu, né? Ficou? 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 É! Muito infantil, viu? Tá reclamando de tudo, hein? Olaço! Ficou? Olaço! Ficou? Ficou? Não, olaço! Ficou, cara! Ficou? Ficou, cara! Aplausos Aplausos E aí, pé quieto, tá filmado, hein, pé quieto, tá bom? Você vai falar tudo que foi filmado? Tem que narrar, bai tu.